O RACE As 7 da manhã todos os dias ocorre o reset diário, então se você tem quests diárias, etc, volta e é quinta-feira que acontece o semanal. Não precisa falar muito, mas as quests semanais voltam, então escolham as quests semanais que mais se adequam ao que você quer receber de recompensa, né? Eu sempre pego recompensa, material de refino e tal. Por exemplo, essa da Guardian Raid aqui não é tão interessante, porque dá menos material de refino, dá duas pedras, né? Aproveite pra checar se você tem cubo ou boss rush, também pra incluir no bolo, né? Boss rush ali que você faz hall of silence, hall of sun, nesse hub aqui de baixo. Então aqui, por exemplo, ó, checando cubo, já fiz todos os meus cubos, não tem entrada de cubo. Aqui no boss rush eu tenho uma entrada de hall of the sun, eu preciso fazer hall of silence nessa semana também. A gente vai dropando, os convites não tem problema. Os shops semanais também resetam, então você vem aqui no NPC de Simael Bloodstone, que é o NPC da guilda, por exemplo, e você tem aqui uma enormidade de opções pra você pegar usando os Bloodstones, os Simael Bloodstones, né? Material aqui, material tier 3, por exemplo. Você vai lá e dá ali, né? Pagando apenas o Simael Bloodstone. Isso aqui todo mundo tem que fazer toda semana, não pode esquecer. A quantidade e as opções que você tem aqui nesse shop dependem também do nível da sua guilda. Como a nossa guilda tá level 4, a gente consegue acessar algumas opções que não estavam acessíveis antes. Aqui tá falando nível level 4... A guilda subiu pro level 4, mas eu ainda não fiz o research aqui do Guild Shop Plus, né? Que é o Guild Shop level 3, precisa do nível da guilda level 6. Então, colaborem com suas guildas, façam as tarefas semanais e dá-lhe. Nós também temos na frente de cada uma das cidades esse Traveling Merchant Ship, tá bom? Que é um navio mercante e ele também te vende materiais. Então, você vai lá e compre os materiais do seu nível, compra as poções de combate, tudo que você puder comprar, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, dá-lhe, dá-lhe moedinhas de pirata, você farma durante a semana, não tem problema e chega depois do reset e você desova tudo por aqui. Nós temos também os resets dos navios piratas, tá? Porém, o reset do navio pirata é quarta-feira às 6 da manhã. Não sei por que é diferente, mas é um reset semanal, então eu vou colocar nesse vídeo também. Então, atenção, porque isso aqui dá muito material interessante pro seu tier, principalmente o Moons Breath ali, a quarta opção do material que tá sendo listado ali, que é um item que permite que o seu refino tenha uma porcentagem maior de sucesso. Outro reset semanal muito importante é o NPC das Caos Dungeons. As Caos Dungeons você pode vir aqui e fazer duas vezes por dia com a Aura of Resonance, tô em cima, né? Mas, enfim, você tem energia aqui da Caos Dungeons, você recebe materiais extras nas primeiras duas runs. Depois você pode fazer quantas vezes você quiser que vai dropar esse Perception Charge, Guardian Charge, Charge of Purification, dependendo do seu tier. E esse NPC, ele se restoca, tá bom? Ele volta ao zero. Então, tudo que você comprou vai estar aqui de volta pra você farmar Caos Dungeons a partir da terceira run em diante, à vontade e pegar tudo. E outra parte também importantíssima são as Abyss Raids, né? São as Abyss Dungeons. Então, tudo que você pode fazer aqui, todas as Dungeons estão resetadas com os seus prêmios também de volta, né? E o prêmio, provavelmente, pra maioria dos personagens que estão olhando aqui as Abyss Dungeons, né? Além dos acessórios, é o Gold. É um jeito muito legal pra você farmar Gold no seu main e nos seus alts. É Dali Abyss Dungeon. Então, os últimos levels de Abyss Dungeon, pra você ter uma ideia, né? O Reha Wells aqui, né? Esse Aira Oculus, ele te dá 600 Gold, se você fizer, né? É a Dungeon Tier 3. Então, vale muito a pena você explorar isso daí com todos os personagens que você puder, porque dá dinheiro pra caramba. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como Ogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. E se inscreva no canal.